A publicidade já se abre, já destina produtos. Não estou dizendo que a cidadania tenha que vir pela via do consumo, não. Eu só acho que a publicidade também pode ajudar na construção de mundo, da visão de mundo. E aí eu penso que também essa reação aí que você viu esse aumento é por conta da própria visibilidade gay. À medida que os gays conquistam mais espaços, conquistam voz, a reação é, digamos assim, proporcional. Esses grupos de resistência à cidadania LGBT, eles recrudescem na maneira como violentos homossexuais. Escuta aqui, a impunidade também encoraja esse tipo de reação. Sim, sim, sim. A gente pode então dizer que há uma contribuição do Estado também, há uma violência institucional. Porque muitos homossexuais não vão à delegacia prestar queixa das violências, porque quando ele chega para prestar queixa, o delegado em geral, ou o detetive que está ali, dá razão para o algóis, não para a vítima. Olha, ainda que seja por um motivo econômico, ou... Que é bom, que é muito bom. Você deve ter ficado satisfeito com a tomada de posição do governo carioca em oficializar o Rio de Janeiro como um destino gay. Sim, não. Nesse sentido, o governador Sérgio Cabral está de parabéns. Ele sempre foi um aliado, foi um cara que sempre se comprometeu em estender a cidadania ao conjunto da população do Rio, incluindo aí os homossexuais. Ele não só foi convertido num destino turístico LGBT, como ele acabou de criar uma campanha que custou acho que 7 milhões, com spot de rádio e VTs, contra a homofobia. Então é uma campanha linda. Que deu bode. Já teve aquela história lá do uniforme, os policiais, e aquilo ficou como? Ficou, olha, ele deu no calor da hora, ele falou, não, os policiais podem ir. Depois ele voltou atrás e disse que não, claro, ele falou no calor do lançamento da campanha, até porque os opositores pegaram muito no pé dele. Mas a verdade é que ele tem um compromisso em proteger, a campanha é muito bacana, eu acho que é eficaz, porque é uma campanha que parte de uma coisa simples, assim. Tem dois amigos aqui e um casal homossexual ali, e ele fala assim, olha, você está vendo aquele boiola, desfila uma série de insultos. E o amigo diz, não, não vejo. Aí quando ele diz assim, você está vendo aquelas duas pessoas ali? Ele fala, ah, duas pessoas eu estou vendo. É bonito. Muito bonito, e isso tem surtido um efeito na cidade. Agora, também, como eu disse para você, a contrapartida sempre é na mesma proporção. Recentemente, uma musicista entrou com a namorada dela num táxi, no Rio de Janeiro, saindo de Santa Tereza, e ele começou a andar muito rápido, e ela falou, olha, o senhor pode andar mais devagar? Ele disse, deixa eu fazer meu trabalho enquanto você faz sua porcaria aí atrás. Aí ela pediu para parar, ela falou, então para o táxi. Quando ela desceu, ele abriu a porta, desceu, e deu uma bofetada nela, que ela ficou desacordada por alguns minutos. Você está brincando. O Anselmo Góes denunciou isso, está toda a imprensa. Lamentável. No lugar onde o destino é considerado um destino LGBT, um taxista que presta um serviço para a população, inclusive para os turistas, comete uma barbaridade dessas. Bom, isso vai acontecer, não é? Vai. Porque tem... E a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que na violência, se eu der um tapão aqui, ou se eu der um tiro aqui... Você vai matar. Eu vou matar isto que me perturba, com o qual eu não sei lidar. Isso mesmo. A minha sexualidade em particular, que deve ser isso. É isso. Mas é isso aí. A gente entra no terreno da psicologia, mas é exatamente isso. Eu acho que a homossexualidade desestabiliza a certeza que os heterossexuais têm da naturalidade da sua sexualidade. Entendeu? Os heterossexuais acreditam que sua sexualidade é natural. Foi a natureza que deu. E a homossexualidade mostra o contrário. Mostra que as sexualidades humanas, todas elas, são um construto, uma construção de natureza e cultura. Vem cá, você apresentou uma proposta de emenda à Constituição para tornar possível o casamento entre gays. Isso. Como já existe na Argentina, aqui tão pertinho. É. Esse projeto, você acha, pode ser aprovado ainda nessa legislatura? E vamos ficar muito contentes porque temos um Supremo que votou por unanimidade... Eu já estou feliz com a decisão. A união... A união estável. Estável entre homossexuais. É. Bom, esse resultado do Supremo foi maravilhoso. Ainda bem que nós temos... Vivemos numa República Federativa e num Estado Democrático que os poderes são... Há uma tripartição dos poderes e que eles são autônomos em relação um ao outro. Que bom. Porque se não fosse o judiciário, os homossexuais não teriam direito nenhum se dependesse do Congresso Nacional. Essa proposta de emenda constitucional, para ela começar a tramitar, depende das assinaturas. Eu estou em fase de recolhimento das assinaturas. Eu não saberia te dizer se eu tenho esperança de que nessa legislatura ela seja votada ou não. Eu quero, pelo menos, colocá-la em tramitação nessa legislatura. Entendeu? A sociedade... O debate já está pautado. O Supremo pautou o debate na sociedade. Então, cabe agora ao Congresso Nacional levar esse debate para lá. Entendeu? E discutir isso. Eu quero que os opositores ouçam os meus argumentos. Estamos falando do casamento civil, não do casamento religioso. Em nenhum momento estamos pleiteando o casamento em igreja. Queremos o direito ao casamento civil, ou seja, o direito inalienável à vida e à felicidade. É você escolher alguém para se ligar pelo afeto e construir com ela um patrimônio, uma vida comum. Isso é um direito de todo cidadão. E se passar essa lei, você vai casar? Vou, com certeza. Você já tem noivo e tudo? Ainda não. Marília, o trabalho tem me tirado tanto dessa, digamos assim, dessa seara, dessa seara do afeto. Mas eu quero me casar, eu quero me casar. Eu espero encontrar nesse imenso Brasil um coração batendo em sintonia com o meu. Vem cá, para terminar o nosso bloco. Você já viveu um momento de grande ebulição na Câmara, né? Que foi a votação do Código Florestal. Seu partido foi um dos únicos a votar contra o relatório do deputado Aldo Rebelo e contra a emenda que anistia os desmatadores. O que você aprendeu nesse verdadeiro batismo de fogo? Foi um batismo de fogo. Eu aprendi que, na verdade, os interesses da coletividade estão menos em jogo do que os interesses individuais e dos grupos dos deputados. Porque a bancada ruralista, né, defendendo os seus interesses, os interesses dos seus negócios, pôs em risco, na verdade, o destino do planeta, o destino da sustentabilidade do Brasil. Porque a nossa sustentabilidade econômica, inclusive, depende da preservação das nossas florestas. Ou de uma exploração responsável desses espaços. Entendeu? Então foi o que eu aprendi. Nós batalhamos o que pudemos lá. Quer dizer, o Chico Alencar, sobretudo, e o Ivan Valente. O Ivan, principalmente, que foi quem tocou, na verdade, a batalha. E, inclusive, convocou a ex-senadora Marina Silva, que foi candidata a presidenta, para trabalhar com a gente ali. Enfim, foi o que eu aprendi. Que, lamentavelmente, não se pensa no país, nem se pensa na coletividade. Se pensa nos interesses imediatos. Você sabe que a gente fica sempre muito ressabiada com essa facilidade de casa, verbas, funcionários que um deputado tem. Sim. Você conhecia Brasília? Não, não conhecia Brasília, não. Você tem todas essas facilidades? Aceitou-as todas? Não, não tenho todas as facilidades, não. Por exemplo, eu pago meu táxi. Eu não fui para os apartamentos funcionais, eu aluguei um apartamento. Claro, eu recebo ajuda de custo, porque eu estou no outro estado. Eu limitei o número de assessores, por mínimo, aqueles que podem me atender. Entendeu? Eu tenho uma relação com o dinheiro público, como o dinheiro público. Entendeu? Eu estou prestando um serviço à população. E a população me paga para prestar esse serviço. E eu trabalho em nome desse dinheiro que a população me paga. Não tenho nenhum interesse em enriquecer ilicitamente, nem mudar, multiplicar meu patrimônio. Eu estou lá para trabalhar. Trabalhar mesmo. Poxa, nós estamos terminando mais um bloco com alguém que acho que fez valer o seu voto nele. O Jean Wyllys. Daqui a pouco a gente volta. Até já. De volta para o último bloco, de frente com o Jean Wyllys. Bate bola, jogo rapidíssimo. Amor? É tudo. Religião? Olha, eu tenho religiosidade, não religião. Preconceito? Quebrou, não tem mais jeito. Política? Fundamental, importantíssima, para a construção do bem comum. Intolerância? Inadmissível. A gente tem que construir um mundo que esteja livre da tolerância e da intolerância. Porque mesmo a tolerância implica uma certa superioridade de quem tolera sobre quem é tolerado. Um sonho? Um sonho? Poxa, eu queria que... Eu queria que esse país desse mais felicidade e bem-estar social para mais gente. Entendeu? Esse é um sonho, de verdade, meu. Um medo? Um medo de perder minha mãe. Futuro? A Deus pertence. Bahia? Adoro, adoro. Já me deu régua com o compasso. E Jean Wyllys por Jean Wyllys? Poxa, Jean Wyllys por Jean Wyllys? É tão difícil me definir, assim. Olha, Marília, eu sou um cara que... Eu cumpro um destino, que eu não sei onde vai dar. E no cumprimento desse destino, eu quero o bem de todos. Felicidade urgente para todos. De verdade. Um beijo e muito obrigada pela bela entrevista. Obrigado, amada. Você, obrigado de verdade. Nós voltamos no domingo que vem, logo depois do Silvio Santos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho